Saudações, meu caro concurseiro estatístico. Hoje nós vamos ver como a Banca Fundação Carlos Chagas costuma analisar a disciplina de análise multivariada. Mais especificamente, nós vamos ver uma questão que envolve uma distribuição normal bivariada e a prova é a do Tribunal Regional do Trabalho da 19ª na região, concurso público realizado em janeiro de 2014 para analista judiciário da área de apoio especializado e estatística. Bem, falar de FCC é bom que se diga que essa é uma banca que costuma cobrar toda a teoria estatística diluída no meio das questões envolvendo muitos cálculos. Não costumam ser cálculos bem complicados, mas o fato é que o concurseiro estatístico deve exercitar bastantes questões da FCC a fim de chegar na prova com um traquejo algébrico bem apurado, para que não se assuste com a quantidade de cálculos e contas que essa banca exige do candidato. Então, é muito interessante conhecer os aspectos teóricos e também dominar a parte do traquejo algébrico. A questão, então, falava o seguinte, sabe-se que o vetor aleatório P, X e Y tem distribuição normal bivariada, com vetor de médias, Mi, um vetor nulo, e matriz de covaliâncias V, conforme está aqui, e uma amostra aleatória da distribuição, então, temos aí uma amostra aleatória bivariada de tamanho n, simples, com reposição, é selecionada da distribuição de P. Considere a variável aleatória V, definida como duas vezes a média de X menos a média de Y, onde a média de X é definida como somatório de XI com I variando de 1 a N, e a média de Y da mesma maneira, somatório de YI sobre N, com I variando de 1 a N. Bom, então, nessas condições ele quer saber qual a probabilidade de que essa distribuição, essa variável aleatória V seja menor que 0,32, na verdade, o tamanho de N, para que essa distribuição V tenha a probabilidade de ser menor que 0,32, igual a 0,80. Então, veja aí as opções e vamos, então, para a resolução. Bom, é bom que se saiba muito bem a notação que aparece nos concursos, né? Nós temos aqui um vetor bivariado, é um vetor de dimensão 2, né? De uma normal bivariada, X e Y, onde nós temos o vetor de médias nulo, e a matriz de variança e covariança. E o que é muito interessante você notar, né? É que a covariança entre X e Y é zero. O enunciado forneceu dessa maneira. Bem, e pelo enunciado, nós temos uma variável V distribuída em função das médias amostrais. V, então, definido como duas vezes a média amostral de X menos a média amostral de Y. Então, vejamos aqui que nós temos uma combinação linear da média amostral de X com a média amostral de Y. Então, nós teremos para as esperanças de X e Y são calculadas como se segue. Temos aqui, então, que 1 sobre n é uma constante, vai sair para fora do operador da média, e o operador da média passa, então, para dentro desse somatório, pela propriedade da linearidade da esperança matemática, como cada X e Y tem a média nula, conforme vemos aqui, esse somatório vai dar zero, 1 sobre n vezes zero é zero. É muito interessante notar que a variância, né? Pela definição, quando aplicamos a definição de variança em um somatório, essa constante 1 sobre n sai com o expoente ao quadrado, sai elevado ao quadrado e ficamos, então, aqui com a variância de Xi. Mais uma vez, como o operador variância é linear, nós teremos que essa variância entra para o somatório, aqui nós teremos, então, n vezes a variância de Xi. Como a variância de X é definida como 1, aqui nós teremos esse somatório é igual a n. 1 sobre n ao quadrado vezes n, a variância da média amostral será, então, 1 sobre n. Vale ressaltar que, pelas mesmas propriedades, nós vamos ter que a média amostral de Y vai ter média nula, como a média é nula, e a variância é 21 sobre n. Então, temos aqui X barra, que é uma combinação de variáveis aleatórias com distribuição normal, terá essa distribuição normal e, da mesma maneira, Y barra terá uma distribuição normal com média zero e variância 21 sobre n. Bem, mais uma vez aplicando o operador linear na esperança, nós vamos ter que a esperança esperança de V, que é definida como 2X barra menos Y barra, é igual a esperança de 2X barra menos a esperança de Y barra. Teremos, então, a constante saindo do operador esperança, de onde teremos que a esperança variância de V, definida dessa forma, é nula. Já para o caso da variância, aplicando a linearidade do operador variância, vamos ter a variância de 2X barra mais a variância de Y barra. E aqui cabe uma observação importante, que muitas vezes, que muitas vezes o concurseiro pode se confundir e achar que é variância de 2X barra menos variância de Y barra. É uma regra prática para a gente saber que, quando temos aqui um sinal negativo, esse sinal ficará positivo. Veja bem, X barra vem de uma amostra aleatória, Y barra e, portanto, é uma variável aleatória. Y barra também é uma variável aleatória. Ora, nós estamos fazendo uma combinação linear de variáveis aleatórias. Você está adicionando variáveis aleatórias. É de se esperar que, se você está adicionando variáveis aleatórias ou diminuindo variáveis aleatórias, a variância vai aumentar. Então, sempre que tivermos uma combinação linear de variáveis aleatórias, teremos então a variância como uma combinação linear, uma soma de variâncias de cada variável aleatória, cada parcela de variável aleatória. Mais uma vez, é muito interessante notar que, somando variáveis aleatórias ou diminuindo variáveis aleatórias, estamos aumentando a variância. Então, dessa forma, teremos aí, então, a variância de 2X barra menos Y barra, como é 4 vezes a variância de X barra mais a variância de Y barra. Lembrando que uma constante no operador da variância sai do operador variância elevado ao quadrado. Por isso que teremos aqui esses valores. Finalmente, nós garantimos que a variância de 2X barra menos Y barra, ou melhor, que a distribuição de 2X barra menos Y barra, também é uma distribuição normal, já que é uma combinação de variáveis aleatórias normais independentes. Então, temos que essa distribuição de V é uma normal com média zero e variância 25 sobre N. Bom, é interessante notar que, na verdade, a amostra da tomada com reposição garante que, de certa forma, fica garantida a independência. Além disso, a covariância de X e Y é zero. Então, teremos aqui esse resultado. Bem, o exercício quer garantir que é um tamanho de amostral tal que V esteja nesse intervalo, de acordo com o enunciado, com uma probabilidade de 0,80. Bom, aqui já estamos no caso univariado. Já que V é uma distribuição normal, o procedimento aqui é o procedimento comumente aplicado para a padronização de uma variável aleatória normal. Teremos, então, Z, definido como a variável aleatória menos a sua esperança, dividido pelo seu desvio padrão, que será a raiz quadrada de 25 sobre N. Essa padronização recai numa normal padrão. Dessa forma, a probabilidade de V estar nesse intervalo é a probabilidade de Z estar nesse intervalo aqui. Como queremos que isso seja 80%, deveremos, então, tomar a cauda superior da normal padrão, na cauda superior da normal padrão, o quantio 90%, que, verificado lá na tabela da normal, fornecida na prova, equivale a 1,28. Logo, esse valor aqui é igualado ao quantio 90% da normal padrão. Consequentemente, teremos aí que N é igual a 400, resolvendo essas continhas, e a nossa resposta está na opção C. Mais uma vez, eu enfatizo, é muito interessante que o concurseiro tome as provas anteriores da FCC e pratique, porque essa é uma banca que exige do candidato um traquejo algébrico muito, muito carregado. Dado que a prova é limitada no seu tempo, não há como perder tempo resolvendo muitas contas. Então, o concurseiro deve ter aí bastante traquejo algébrico para resolver questões da banca FCC. E não esqueça, se você gostou desse vídeo, curta esse vídeo, ajude a divulgar o canal do concurseiro, se inscreva no canal do concurseiro, e até a próxima aula. Um grande abraço a todos.